Santo do dia 18 de fevereiro, São Teutônio. São Teutônio, santo do dia 18 de fevereiro, foi o fundador da nova ordem dos cônicos regulares. Além disso, viveu uma vida de retirada para contemplar a Deus. Vamos conhecer sua história e a oração? No santo do dia de hoje, São Teutônio era português. Ele nasceu na cidade de Ganfei, no ano de 1082. Sua formação começou inicialmente no convento beneditino de Coimbra. Depois disso, quando foi assumido por seu tio Cleicêncio, que era bispo de Coimbra, o santo do dia 18 de fevereiro foi correspondendo à graça de Deus em sua vida. Quando o tio morreu, São Teutônio dirigiu-se para Viseu, onde terminou seus estudos básicos e então recebeu o dom da ordenação sacerdotal. Ele foi um homem de penitência e de oração, centrado no ministério da Eucaristia. Além disso, foi peregrino e fez duas viagens em Terra Santa. E essas marcaram muito a sua história, até que os cônigos de Santo Agostinho lhe pediram para que ficasse ali, para que fosse como um dirigente. Contudo, em nome da obediência, São Teutônio disse que não poderia fazer isso, já que já estava ocupando o cargo de prior da sede de Viseu. Quando voltou de viagem, São Teutônio abriu mão deste serviço e passou a se dedicar ainda mais à evangelização. Nesta época, o santo do dia de hoje já era muito conhecido e respeitado por diversas autoridades. Até mesmo o rei Afonso Henriques e a rainha Dona Mafalda o conheceram. Isso aconteceu porque ele foi interceder em prol dos cristãos que vinham sendo perseguidos. Muitos acabaram sendo liberados, graças a São Teutônio, mas o santo quis ir além. A esta altura, ele já havia fundado a nova ordem dos cônigos regulares, a pedido de amigos, sob a luz da Santa Cruz aos pés do mosteiro. Lá então, ele acolheu aqueles cristãos filhos de Deus e buscou mantê-los ali como um verdadeiro pai. No local, São Teutônio era um exemplo de misericórdia para os que ali estavam. Ele refletia seu amor apaixonado pelo ministério da Eucaristia. Hoje o dia é dele, pois em 18 de fevereiro de 1162, São Teutônio partiu para a glória do Senhor. São Teutônio, rogai por nós. Amém. Oração. Separe o tempo do seu dia para direcionar suas preces para São Teutônio, repetindo com muita fé a oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que pela palavra e pelo exemplo de São Teutônio reformastes a disciplina religiosa, concedei-nos por sua intercessão que, escolhendo o caminho estreito da perfeição cristã, mais facilmente alcancemos a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.